O 19º Batalhão da Polícia Militar em Teoflotone foi invadido na manhã de hoje. Ué! Invadido? Ah, entendi aqui. Aproximadamente 700 crianças tomaram as dependências do quartel. Ufa, né? Calma aí, gente. Foi somente uma festa pra criançada. Fantone, Pesso e Vitor Cui, vocês quase me mataram de susto aqui, hein? Onde é que vocês estão aí, Fantone? De começo, nós estamos no 19º Batalhão de Polícia Militar em Teoflotone, que foi invadido nessa manhã de quarta-feira por quase 700 crianças de escolas públicas de Teoflotone. Conversar com o Tenente Diego Ricardo, Tenente, por que dessa invasão de crianças aqui na unidade? É uma invasão satisfatória, né? Na verdade, é uma abertura da nossa unidade militar pra sociedade em geral e com isso representado aqui por quase 700 crianças da zona norte, sul da cidade pra um dia de lazer, um dia de confraternização, visando a aproximação polícia e sociedade. É a primeira vez na história da unidade. É, na história recente, é um grande evento que a gente espera que se repita por muitas vezes e com o maior número ainda de crianças. É uma forma também de que essas crianças no futuro venham a fazer parte, venham a integrar nessa unidade? Já foram convidadas em Teoflotone, nós temos esse histórico bacana de policiais que foram alunos do PROERDE, alunos do Colégio Tiradentes, então a gente visa sim essa aproximação e simpatia pra quem sabe no futuro venham ombrear junto conosco. Agradecer ao Tenente Diego Ricardo. Bom, Nicomédias, então aqui a bagunça organizada e segura está institucionalizada. Olha, tem ali Capitão América, tem lá o Pula Pula, olha pra você ver, tem até Papai Noel, Nicomédias. Vamos dar uma caminhadinha aqui pra gente ver. Olha, tem Pula Pula, Escorregador, Papai Noel, a banda da 15ª RPM também esteve presente. Olha o assédio do Papai Noel. Ô, 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 feliz Natal! Papai Noel tá aqui, Nicomédias. Tem mais, olha, Pula Pula, só que eles não deixaram eu brincar no Pula Pula não, viu, Nicomédias. Aí o que é que tem? Tem lanche pras crianças, tem apresentação da banda de música, piscina de bolinha. Olha, Nicomédias, é muita atividade. Eu não vou falar mais não, porque eu vou cair na brincadeira junto com o Victor Quir. Nicomédias, faltou você aqui com as imagens de Victor Quir, Fantoni Pesco, por balão geral, e vou arreio pra brincadeira, tchau! Aizinha, hein? Eu estive aí sexta-feira à noite, lá no meu amigo Micael. É, ele na... Micael lá na Aline, né? É, pouzei lá em Tauflotone, pouzei... Não, fui de carro, pouzei, porque eu quis dizer, eu dormi. Não uso isso mais não, né? Pernoitou, como é que fala? Dormi lá, pronto. E sábado, dei uma volta lá no mercado, mas vocês não marcaram a programação pro dia que eu tava, e aí fica difícil. Valeu, Fantoni!